Música Sem Você Não Sou Feliz Uma composição de Darcy Ferreira dos Santos Vou fingir que te esqueci Pra o mundo eu vou sorrir Enganando a multidão Mais um coração que ama A gente não engana Não esconde a solidão Eu não quero mais chorar Vou tentar me conformar Mas é pura ilusão Entre nós o que passou Com o tempo não acabou Ficou essa paixão Sem você não sou feliz Sou planta sem raiz Desfazendo a natureza Sou um barco no alto mar Posso amafragar No meu mundo de tristeza Sou estrelas que não brilham Chuvas que não molham Sou sol sem verão Sem você na minha vida Minha estrada é sem saída O meu mundo é escuridão Vou fingir que te esqueci Pra o mundo eu vou sorrir Enganando a multidão Enganando a multidão Mais um coração que ama A gente não engana Não esconde a solidão Eu não quero mais chorar Vou tentar me conformar Vou tentar me conformar Mas é pura ilusão Entre nós o que passou Com o tempo não acabou Ficou essa paixão Sem você não sou feliz Sou planta sem raiz Desfazendo a natureza Sou um barco no alto mar Posso amafragar No meu mundo de tristeza Sou estrelas que não brilham Chuvas que não molham Sou sol sem verão Sem você na minha vida Minha estrada é sem saída O meu mundo é escuridão